E a arena, pode entrar, LK-43R-100A3 Espera aí, repete LK-43R-100A3 Eu espero que o iStream aguente, né? Porque assim, meu pai também tá fazendo a reunião diária dele Mas assim, não influencia no lag, tá ligado? Influencia quando alguém tá assistindo algo Mas vamos ver Então aquele negócio, né? Melhor três pra eu ver hábitos, notar o que Onde tu tá repetindo, o que tu pode fazer Essas coisas Beleza Eu vou de ícone sim, com certeza Espegaram de... Eu tô gelado Eu tô gelado ainda, não joguei hoje não Ah, nem eu Eu tô há dois dias sem jogar já Ah, é sério? É, porque eu não fiz o stream ontem Porque o cara não veio É, tá E aí nem joguei Erro Nossa Nossa Caraca, esse pior é É, é true combo É o boiá Esse lag deve ser ou não É, eu não sei dizer Caramba, eu perdi Ai, ótimo Mesmo assim, isso mata É, é muito AP Queria que a incline tivesse isso Tu é doido Que eu saio de bi dela já Mas ela precisa Ela não mata, pô Porra, não mata? Aquele conforme ali do Do bi dela Poxa Parece não, meu bem Nossa, não teve de ai que salvasse É, não tinha como não Ali, carregando tudo Salve, John E se mata em quanto? Rapaz É porque eu também não peguei o sweet spot Mas mataria bem mais cedo Tá, foi completamente carregado ali Eita, Fih mandou eu me hidratar Vamos terminar essa Eu vou descer pra pegar água Que eu realmente esqueci De subir com a água Boa, Fih Boa noite Tá tudo bem aí, Fih? E o Aru pediu pra ajeitar a corcunda Parem, amigos Tá indo no mapa que eu piquei, foi? Toda vez Tu pico? É, tá Ah, então vai sempre no mapa que tu escolheu Porque o meu tá random Ah, pô Eu achei que quem ganhava foi isso aí É como eu falo, oi Boa, Fih Bom, bom parry punish Cara, é muito rápido e pequeno Isso, é boa Ali pode dar um F smash na cara Sem medo Tu não consegue fugir, não? Não Se eu tiver no Rapti Jab É impossível A parada é que quando acaba ele me quebra, pô Será que ainda dá tempo? Não E... Principalmente se tu usar É... Por exemplo Na... Na... Se tu usar na hora Eu acho que o Super Arma otanca Uh Tantarã Ah Esqueci disso Nossa, meu amigo Tu foi pra cima da bomba Ela... Ela tem alguma parada de, tipo Tu... Trigar a explosão dela Ou é só com o contato e... Não, é só com o contato Se a bomba Bater em tu E... Ou a bomba Ou tu tiver rápido Esse choque Que acontecer A bomba bater rápido Aí ela explode logo Se não Ela explode com hitbox Assim Mas enfim Eu vou Pegar a água E a gente Volta a falar Beleza? Pera aí 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 Pronto, 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 pronto. Então eu vou pegar o Bowser pra demonstrar umas coisas que eu percebo outros Bowser jogando que tu talvez poderia implementar mais no neutro, sabe? Não tem problema de cor não, aqui ele não vai jogar mesmo. Então, a primeira coisa que eu acho importante pro Bowser usar no neutro, e aí se tiver Bowser bem assistindo pode me corrigir, mas uma coisa importante é usar muito o Fé Auto Cancel. Porque tu pode dar no short hop, tu não vai ter lag, tu cobre tanto o ângulo acima de tu, que a hitbox é enorme, e abaixo de tu, que é até onde a garra vai. Então, se o cara começar a acertar esse Fé em tu, ou se eu começar a acertar esse Fé em tu, eu posso combar em outras coisas, tipo o Grab. Fica aí no chão. Nesse caso seria um Lock ali, mas em porcentagens pequenas é bom você até tentar espaçar bem esse Fé, porque ele é muito bom. Em short hop, short hop bufferado, ele é auto cancelável, então tu vai ficar safo. E é uma forma de approach pro cara, tá ligado? Principalmente se o cara gosta de vir pelo alto, aí tu pode dar um full hop, é... Full hop, fast fall, Fé, por exemplo. É uma boa tática, tá ligado? Porque eu tô percebendo que teu approach tá sendo muito desse jeito assim. É... Ah, isso? Ah, fala. Eu tento, eu tento, porque tipo, ele é roubadaço, tá ligado? Aí se eu pego tipo, no comecinho esse da hitbox eu garanto 50%, aí eu acho que eu posso muito essa parada. Não, eu tô ligado. Eu sei que o Firebird do Bowser é muito OP, só que se o cara ficar ligado nesse approach sempre que tu vem assim, aí o cara só dá um full hop e vai passar disso e vai conseguir te punir bem, tá ligado? Uhum. Então, esse é um fator de approach que você pode fazer. O segundo, é o que eu costumo falar pra muita gente que faz as aulas, é se movimentar mesmo, velho. É aqui, ó. Ficar aqui no chão ameaçando uma ida, uma volta, até porque Bowser é um personagem muito rápido. Apesar do tamanho, ele é muito veloz, então ele consegue fechar esse gap bem, sabe? E aí se o cara, por exemplo, tenta dar um approach e cair com algo lagado, tu pode até dar um dashback e punir, tá ligado? E até dar um pivot grab ou algo do tipo. Oxe. Eu imputei o grab e saiu um tiro. Então, essa é outra coisa que tu pode usar do Bowser também, se o cara força muito approach pelo ar, tem isso. Tem o fer dele que é muito bom pra... Faz tudo, mata, comba, faz tudo o fer dele. Então... E é relativamente rápido e é bem safe se você der recuando. Então... É outra coisa. O que acaba com o Bowser, óbvio, é a velocidade aérea dele, né? Mas... Você vai contornar isso como? Ficando no chão. Então, se tu vai ficar mais tempo no chão aqui, usar mais a escolha do Bowser... Ó, tu não precisa nem sair as vezes. Tu vai sair quando o cara estiver num ângulo bom, mas... Tu joga o cara pra fora, vem cá. Tu joga o cara pra fora aqui, ó. Eu vejo o Gui fazendo muito isso. Eita. É... Errei, vem cá. O F-Tilt pra baixo, o Down Tilt. É. O F-Tilt pra baixo, pô, é super de-Jointed. Bastante de-Jointed. E mata muito cedo. E tu nem precisa se expor muito, sabe? Aham. Então, isso é uma parada que tu pode usar mais também. A não ser que o cara, tipo, volte só por aqui por cima. Aí tu vai e dá um fer na cara dele. Eu tô mais fácil. É isso que eu ia falar agora, Aru. O fer... O cara vem aqui fora, tu usa o fer e recua. Tu pode usar até dois fer aqui, ó. Uhum. Então, é muito bom. Cobre todo esse ângulo de 180 graus. Da cabeça dele até o... O... Asper, né? E tu ainda volta. Mas, se tu não... Se tu enfrentar algum personagem que tenha uma recovery que pode... Variar um pouco, né? Aí... Tenta pegar um two-frame se ele voltar por baixo com o F-Tilt. E se ele voltar por cima, tu... Tu tem tudo. Tu pode punir com tudo, velho. Tem o up-air dele, tem o back-air dele. Que é rápido. É... Outra coisa boa também é esse... Ataquense ou o back-air dele. Que eu acho muito bom. É... Lógico que não é pra usar sempre, né? Mas... Isso pega muita gente desprevenida. O... O back-air dele conta cancer. É... Porque ele é autocancelável também, pô. Se tu acertar um ataque cancer, ele é autocancelável. Aí tu... Tu pode matar bem, tá legal? Principalmente contra personagens que gosta de pular muito. Tu pode usar isso mais como um anti-aéreo mesmo. E... Isso mata muito cedo, velho. Meu velho, né? Que possível. Aí... Ah, falta. Valeu aí, penumbra. Falta, eu falo... Falta, mas é penumbra. Valeu aí, men. A gente faz o possível pra ajudar. Aí... Isso é uma parada que tu pode usar mais do Bowser, sabe? É... É um... Uns anti-aéreos desses que... Ele pode fazer com que a pessoa... Respeite mais e não... Não se exponha tanto, tá ligado? Uhum. Mas aí é que tá. Também tu não vai abusar disso, né? Se tu ficar o tempo todo fazendo isso... O cara só vai esperar um pouquinho... E pode punir o teu landing lag, tá ligado? Que vai ser pouco, mas ainda tem os 4 frames quando você cai. Então... É... É importante você mixar. Você vai uma vez... Recua... Aí vem aqui e dá um tilt, sei lá. Aí vem aqui... Dá um... Um desse. Eu vejo muita gente também fazendo a loucura de... Que eu acho muita loucura, né? Correndo assim... Mas eu acho loucura, porque se o cara defender... Você tá lascado. Defender o... O landing lag isso aqui é ridículo. É. Também é hora parar. Mas... Também... É outro ponto. É... O cara tá... O cara costuma dar muita approach e cair perto do teu escudo. Aí tem que abusar mais disso. Tu nem precisa apertar pulo. É só pra cima B ao mesmo tempo que ele sai do escudo. Como é que é? Ah, sim, cara. É. É. Normalmente eu dropava, achei. Aí eu... Eu... Eu vejo muita gente que joga de Bowser. Não foi só o caso teu. É... Que... Já deu esse... Up B voando e se lascou por causa disso. É só pra cima B, velho. Quando tiver no escudo. Não precisa pular. E quando você faz isso aí no chão, velho. Esse pulinho aí traiçoeiro, tu só se fode. É. Fica vendido pro cara. No chão já é lagado. Imagina no ar, né? No ar. Aí... Essas são as formas de approach que eu penso assim, né? Que eu vejo outros Bowser fazendo. Que eu acho que tu pode implementar mais. Eu sei que é massa essa coisa do... Do Fire Breath se pegar na... Na range pequena, né? Na range perto. Na close range. Que é safe, sei lá o que. Só que é aquele negócio. Se tu forçar isso o tempo todo. O cara pode só... Simplesmente pular. E bater em tu. Então isso é uma coisa que você tem que... Mixar um pouco, sabe? Eu já vi gente começando a partida e fazendo isso. Isso é loucura, velho. É sério. Não acho que é algo muito bom pra se fazer não, né? Mas assim... Eu não sou bouncer man, mas... Aquela coisa. Se o cara desvia disso aí... É. Aí ele tá lascado. Pode ser punido alto. É... Forte. Então... Essa é a questão dos approach, né? Hum. O approach é importante por quê? Porque se toda vez tu cair assim... É... Aí o cara vai pegar esse timing e vai começar a punir, né? Pronto. Primeiro ponto. Foi esse. Segundo ponto. Eu acho que... Sua desvantagem... Tá se resumindo a duas coisas. A primeira. É... Toda vez que eu lanço você pra cima, você dá air dodge. Toda vez. Meu pânico eu dou muito air dodge mesmo. É. Então assim... Uma coisa é você dar um air dodge e dois, né? Outra coisa é você dar direto. Aí... O cara pega essa... É... Essa mania. Outra coisa que eu percebo... Quando você tá sem double jump... E você... Levou algum golpe... E você tá sem double jump... E o cara tá longe de você... E você sempre volta com isso. Ou com isso. É... Eu... Me comprometo muito com isso aí, aliás. Tipo... Véi... Sets e sets que eu tenho que fazer nessa porra. Pois é... São... Sei lá... 40, 50 frames de landing lag, véi. Então... Tu vai ser punido por isso, sabe? Então... Às vezes é só... Dar um... Um fastfall... É... Air dodge, por exemplo. Um air dodge mesmo, neutro. É... Air dodge direcionado pode ser meio arriscado. Mas pode usar pra plataforma. Por exemplo. Mas é sempre melhor... É... Tentar dar fastfall... NER. Eu vejo muito... Natão usando isso. Com os personagens dele. Dar fastfall NER. E fica safe, tá ligado? Aí... Se tu... Ficar nessa desvantagem... Sempre usando esses golpes... O cara... O cara só vai esperar... E vai punir, velho. Não é difícil. Sei que tem essa... Landing hitbox que é meio grande até. Mas é só o cara... É... É só o cara... Dar um dashback... E punir com alguma coisa forte, tá ligado? Direto, cara. Vem... Vem... Faz isso aí. Só basta isso. Personagem mais rápido. Tipo... Eu peguei acho que um Pikachu numa bracket esses dias aí. É... Aí ele... Fiz isso, ele deu um passinho pra trás e F smash. É... F smash, aí ele pode fazer aquele F... É... Up tilt dele, aí começa. É... Drag down, sei lá o que. Aí outra coisa também que tu pode usar... É... Que aí não é tão recomendado, né? Tanto pra approach, quanto pra desvantagem... É... É... O ner... Dele. Porque tem aquela propriedade de combate em todos os aéreos dele, né? É... Dependendo de qual parte do ner pega... Se tu... Pois é. E é muito bom, velho. O comando bra... O comando grab do Bowser no side B é muito forte. O aros tá falando aqui. Pois é. E outra coisa também que... O Gui daqui tava lavando... É isso. O... Tomahawk... Se admira. É... Após... Após... É... É tipo... Tu tá no escudo e tu pode usar isso como... Aero Shield, tá ligado? Caralho. Não tinha que sair no seu... Daí não. Porque... É... É uma opção... Frame 6 ainda. Quer dizer... Frame 9. Mas... Mas é forte, tá ligado? Mas enfim... É outra opção que tu pode usar no neutro do Bowser. O Leon vive fazendo isso. Pega o povo muito fácil. Pois é. É... É... É bom porque... Justamente tu vai pegar o povo fácil com isso também. É... É legal. É uma... Opção legal de outdoor shield. Além, né? Do... Do clássico Up B. E você não se expõe tanto. Tá aqui, ó. Já tá... Já tá safe. Uhum. Ixi... Não tá saindo meu pulo. Mas enfim... Pode até usar isso como mix-up na plataforma, por exemplo. O cara vem aqui e... Geralmente cai na plataforma e tu... É... Já chega em pegar. É outra coisa. É outra coisa. Outra coisa que tu pode fazer também com mix-up. Aqui, ó. Principalmente pra as de plataforma. Tipo... É... Battlefield ou... Ioshis. Essa aqui, óbvio. O cara tá aqui embaixo tentando pressionar. Tu pode só cair e... Dar o... Drop... Da plataforma e usar o Side-B. Muito bom também, tá ligado? Uhum. Deixa eu ver o que... Agora. Tem o Approach. Tem a desvantagem, né? Cuidado pra não usar muito isso. Eu sei que dá até pra... Mudar o Landing. Mas... Ter cuidado. Porque o cara pegar isso... É morte certa, velho. Ele vai começar a beitar isso. E aí... É só tu correr... Pronto. Tu pode punir com isso, tá ligado? Uhum. Então é outra... Outro fator que tu tem que ter cuidado... É... Porque... É muito punível, velho. Eu sei que é massa porque você... Cai logo no chão e tudo mais... Mas isso aqui você também cai logo no chão e é bem mais safe. Tá ligado? Você fez o que o... Fastfall... É... Air Dodge. Como que é o input? Tu dá o Fastfall... É. É. Então... É outra coisa, tá ligado? Tu pode fazer. Não é esse Air Dodge pra baixo que tu vai se lascar. Mas... Isso aqui... É outro mix-up que tu pode fazer. Além do que... Tu pode usar o pulo também, né? Tu não precisa sempre ficar na mesma opção. De... De dar esse Air Dodge. É... É legal, mas aí também tu... Quando tiver em desvantagem pode usar o pulo. Pode até usar um Air Dodge pra plataforma ou algo do tipo. Tá ligado? Uhum. Então... Isso tudo vai... Vai mudar, velho. É... Você vai mudando porque... Se o oponente pegar uma... Uma mania sua feito... Cair com Down Air ou cair com... Com... Ou... Dar um B. Aí tu se lasca, velho. Só que... Um bagulho que eu vejo muito... É... Tipo... Que rola comigo é de... Eu me comprometo muito nas paradas, tá ligado? Uhum. Quando eu vou pra cima... Me puni muito forte, assim, geralmente. E como o Bowser combou food... Eu... Eu sofri muito com isso esse final de semana. Que eu só peguei... Personagem ruim pro Bowser. Que comba ele... Brincando, assim. Uhum. É... Então... Essa questão que entra na primeira coisa que a gente falou. Do neutro. Uhum. Tu não pode... A gente tem... O neutro a gente serve... Serve pra gente não se expor o máximo possível, né? Então se a gente tá aqui... Correndo... De um lado pro outro... É... Dá um ferro, recua... Aí acertei um ferro aqui em tu... Aí já posso combar com o Grab. Aí já começo. Aí reseto o neutro. Por exemplo... Eu tô aqui... Vi que tu... Deu um... É... Aí... Vi que tu tá vindo muito pra cima. Aí tu vai... Se complicar, tá ligado? É por isso que eu tô aqui. Uhum. Tô aqui, ó. Ó... Ó... Esse... Run em F-Tilt foi muito unsafe. Eu tava no escudo ali há um tempinho já. Ó... Eu devia ter seguido ali. Tava off stage. Eu dei fast fall, mas enfim... Tá ligado? Uhum. Bom Punish aí. Bom... Então... Aí a gente jogou um pouquinho agora. Eu percebi, por exemplo... Que tu tá usando muito... O Down-Air. Quando eu tô voltando. O Down-Air não vai fazer nada pra mim. Tu tá dando landing na fase. Tá ligado? Então... É... É outra coisa. Tu pode usar... Como eu falei... O F-Tilt pra baixo. Tu pode... Tem que ver se eu tô com pulo. Se eu tiver com pulo... Aí eu posso mixar aqui a volta. Por exemplo... Se eu não tiver com pulo... Eu tenho que voltar por baixo. Aí tu pode tentar cair com ferro, por exemplo. Coisas assim. Dependendo do ângulo, né? Tô aqui, ó. Ó. Bom... Quase isso. Só que demorou ali. É... Outra... Aí eu percebi outra coisa na volta. Que tu tá usando muito o teu Double Jump desnecessário. Uhum. Boa. Esperou bem ali. Cuidado com esse Double Jump aí. Cuidado com esse Double Jump aí. Boa. Tchau Pela o parry Só que como ali eu passei bem o fer Viu, foi só peguei o angulo Se tu desse o double jump ali É capaz de se pegar Ainda Eu não dei o double jump Porque eu pensei Ele vai me pegar de frente Então é tudo uma questão de posicionamento Se eu vi que tu tava vindo por aquele angulo Eu me coloquei um pouquinho só na diagonal Pra cobrir todas as opções Com o meu fer Tá ligado O shader falou aqui Que tá precipitando muito os golpes Eu concordo Preciso aproveitar mais reações E esperar um pouco mais Ó Isso ai não deveria ter usado Ali Esse é um golpe que não da pra usar no neutro Tá ligado? É raramente Você ta vendo que o cara tá dando muito shield ali Aí você usa Ó, cuidado com esse herdod pro lado Você usou o pulo e logo depois usou o herdod Eu posso ler isso de novo ó E outra coisa que eu percebi É que tu tá usando muito led get up quando o cara tá perto de tu E outra coisa que eu percebi é que tu tá usando muito led get up quando o cara tá perto de tu Tentou ler um double jump ali Foi bem Tentou ler um double jump ali Foi bem Nossa Ó Toda vez que eu tô pulando tu tá ficando no escudo Aí é só Cair com isso Boa Bom anti-aéreo Bom anti-aéreo Nossa, eu pulei Viu? É muito fácil acertar isso, porque fica 5 frames ativo Eu fui muito debaixo, achei que não ia pegar não É só uma questão de timing mesmo Pelo visto, teve um trade ali que o ferro é mais rápido que o nerro, né? Aham Ó, já comecei aqui, ó Bom, bom combo aí Bom, bom roll Achei que ia atacá-lo aí, por isso que eu pulei Cuidado com esse herdote pra dentro Vem, 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 vem Boa Tava sem pulo ali, tinha que vir mesmo Mas ele é muito foda, né? A gente tinha que avisar mais isso Sim Era assustador Viu que eu tava Eu vi que tu tava sem pulo ali Eu só fui pro double fair ali Esperando já Cuidado com esse herdote Cuidado com esse herdote Ó aí Bom catch ali Boa Tentei dar o side B aqui Ih, guardou a gente É, eu vi ali que tu gastou o double jump Tava naquela posição A única forma É É, o Xera tá falando aqui Continua precipitando as ações Rezando pra darem certo Precisa mais Analisar mais O melhor momento pra atacar É, como eu tava falando É Ver Tentar estudar mais o neutro Tá ligado Não adianta chegar E Ficar atacando Que uma hora vai funcionar Bom Bom catch ali Aí Aí tem Esse negócio Que todo mundo faz Do ultimate Que é cair com aérea E tentar um F tilt Ou um down tilt Ou alguma coisa do tipo Tem que ter cuidado Eu acho que pega Mas é melhor não tentar É melhor o F tilt Porque é safe Boa Pegou bem ali Bom Leu bem Meu escudo ali Oi Oi O que Viu que eu nem precisei correr Só andei ali Oi Pessoal Boa Esperou bem ali Cuidado que tá voltando sempre Tá pulando Usando double jump E usando air dodge Na última hora Boa 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 Bom, correu pra trás, meitou várias vezes. Boa, continua a pressa... quase. Ali era F2t me pra baixo Ah, tentei dar footstool Cara, o footstool no boss era uma bomba que me deixa triste Ele se abre todo, ele só cai Mas viu ali que eu esperei tudinho Pra tu Vim Então tem que ter cuidado Quando tu vê que o cara tá muito longe Não precisa se expor tanto, tá ligado? Só vai quando, por exemplo Pô, o cara usou o recurso do double jump Usou o recurso do air dodge Pô, aí tu vai atrás do cara Pô Boa Ah Ali foi arriscado demais De novo Que boneco O grab dele é um bagulho que eu não uso Ah é, o grab dele é bom Boa Boa Nem valeu tanto a pena esse dano Era melhor ter parado antes Não é? Que fato? Então Tchau Vamos ver que eu só passei a movimentar aqui Tá usando o golpe É Eu tô aqui só movimentando Não tô nem atacando Boa, bom raid ali Ó, mesma coisa O DI pra sair disso É pra baixo e pra fora Pra fora? É Tem que angular um pouquinho pra baixo Um pouquinho pra baixo e pra fora Pra fora da fase, isso Não, se você quiser pra dentro você morre logo Mas fica vendo como eu tô jogando Eu não tô nem me expondo muito Só tô atacando quando dá Movimentando mais Esperando alguma ação tua Viu ali que o meu F-Tilt eu nem precisei me expor muito Já deu pra punir o teu Landing ali Tentei sair do F-Tilt e não peguei Viu que nem me expus ali Só um F-Tilt ali Viu que nem me expus aqui? Viu que nem eu peguei? Então, o bagulho tem muito chat de acertar. É, não tinha nem como ali. Boa noite, equipe! Então, tá entendendo essa parte do que a gente tá... Do que eu e o Shadow falamos aqui. Tu tá atacando por atacar, velho. Mexe demais. Não é questão de ser Mesh. Tem gente que realmente é Mesh, mas... Eu acho que você tá tentando atacar demais e... Botando muita... Muito pensamento nisso, tá ligado? Por exemplo, você tá usando muito F-Tilt no neutro, o que não é tão legal. Não é um golpe tão bom pra se usar. Porque demora muito. Ó, boa espera ali. Bom é, Doge pra plataforma. Já não tinha como chegar. Boa. Sacanagem, Aru. Ó, essa volta pelo ar tá muito previsível. Tem aquela parada que tu falou. Eu tenho que usar o Air Doge, tipo, em último instante. O que acontece é que eu erro, tá ligado? Aí, um punch bem fácil. Eu só jogo pra fora aqui. Boa, boa volta agora. Meio, esse bunco é triste. Ah, acontece. Viu ali que eu só usei Air Doge, nem precisei de nada ali. Aí, tu tá usando ataque pra tentar matar. Não, não pode. Ah, isso não pega a duração toda, não. É só aqui, ó. Nessa viradinha. Oi, play. Bem-vindo, boa noite. Viu que eu nem só usei golpe safe ali. Só esperei tu fazer alguma coisa. E aí, puni com força, tá ligado? Não precisa. Eu acho que tu tá usando muito esses ataques que deixam o Bowser exposto. Quando tu pode usar opções mais safe. Por exemplo, tu tá usando muito F-Tilt no neutro, que eu acho que deixa ele muito exposto. Tu pode usar mais o ferro, por exemplo. É, depois que o hitbox do... Do... O F-Tilt sai, ele fica meia hora com o braço parado, ó. Ó, usou isso aí, ó. Aí, pronto. Sessenta por cento, em um... Ou, trinta por cento, quer dizer. Ó. Tá dando muito esse... Get up attack aí. Boa, boa herdodge agora. A P-Tilt é safe, mais ou menos. Ó o tempo que ele fica... Pra poder levantar o escudo. Então, se o cara defender, tu tá mascado. Bom punish ali. Droga. Eu queria ter pego a LED. Viu ali que eu auto-cancelei o meu back air, tu... Tentou punir e não dá? É difícil, velho. É, o DI foi errado de novo. Foi. Botei pra dentro. Bom uso ali. Ó, cuidado com esse Double Jump. Tá usando muito agora. Parou de dar o Air Dodge ali no desespero. E agora tá usando o Double Jump. Bom, read ali. Mais o F-Smash de novo. Não precisa usar esse F-Smash. É só pra um Hard Read mesmo. Não. Tu voltei ou não? Haha. Como eu tô falando, tem que ter cuidado. É, a gente não pode soltar um golpe por soltar. A gente sempre tem que soltar um golpe pra ver qual vai ser a reação do nosso oponente. Se a gente ficar soltando um golpe por soltar, ele vai perceber isso e, tipo, vai só esperar tu usar um golpe mais unsafe pra bater em tu. É mais ou menos o que tá acontecendo, tá ligado? Então a questão é, você tem que variar o seu neutro. É, é... Como eu falei no início da aula. Você primeiro usa um ferro pra tentar se aproximar aqui. Ó, recuei. Aí eu já tento outra forma de dar approach. Eu tô aqui, ó, correndo. Aí eu tentei outro ferro. Conectei. Bom punish aí. Ó, tu tá usando um ataque atrás de outro ali. Ali tu usou... O... Side B Depois de um aéreo. Ó, o Air Dodge de novo. Boa tentativa ali de F-Tilt. Acontece. Esse ferro com o Black tem que ir aprender isso aí. sim é muito bom boa volta ali não é não é se dar um smash não ali eu já estava indo pra ledge era só tu correr e dar um F tilt mesmo só movimentei e saí de perto de tu beitei uma opção tua o air dodge ali foi bom mas foi demorado viu tudo o que aconteceu nessa automa stock foi o que a gente estava conversando no início sim os ataques muito afobado e o neutro sim eu acho que essa parada do neutro é tipo um hábito fodido né agora eu vou ter que quebrar essa parada isso ai é aquele negócio tu vai no training mode ai tu começa a treinar como é que tu vai forçar um approach na pessoa ta ligado é porque assim a gente tá essa aula de uma hora e meia eu e natan e tal só que é impossível o cara mudar os hábitos em uma hora e meia a gente sabe disso só que isso aqui a gente ta fazendo as coisas pra você pra você ou pra quem tiver aula né observar ah eu to errando isso eu to errando aquilo então vou tentar forçar no training mode a me corrigir esses hábitos viu só esperei ali eu queria ter pego a ledge ainda bem que deu certo eu não tirei com o 2 frame não do aqui não embaixo mão essa parada não pega né eu não sei dizer ó ferra pra grab pra a pierre já atira 40% bom boa boa demorou um pouquinho só pra sair eu tava no ângulo certo ali fico você é um pouco mais dá pra ficar se sally não é um pouco mais bom 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 Eu nem ia voltar, mas eu vi que tu tava voltando numa área Tão assim, que o meu fé, que aí é o que eu digo né, o fé desse boneco é muito idiota de quebrado Tem que usar mais no neutro É, pior que ele não tem lag nenhum, tipo, não tinha observado isso ainda Tipo, o land lag dele é ridículo É, tem pouco land lag, e se você deixar o te roboferar ele, você cai sem lag já Sim, o Just falou, o player falou uma coisa certa agora, tu ainda tá dando DI pra dentro no AP Bom, bom DI agora É muito esquisito isso Viu que eu só fiquei parado Bom Boa, bom read ali Ó, pode usar essa opção também pra recovery e o downbeat na LED, é muito bom Se o cara for desafiar, é capaz dele morrer Outro bagulho que eu tenho que botar, tipo, pra começar a usar é... Boa Boa Movumentou, beitou, aí forçou um pulo ali meu, pronto Tira um estoque Boa Boa, muito bom Ó, isso aí não foi nada safe, é Tu deu um estoque de graça pra mim ali Viu uma volta ali? Uhum A questão é não se desesperar pra voltar, velho Eu tava sem pulo, era pra ter vindo atrás Tem que ter cuidado com essa parada aí do... 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 BrownB Que... se não pega no Spike, ele joga pra cima Eu to ligado Uma coisa que eu percebi aqui Jogando mais um pouco E que eu acho que é um pouco a diferença que ta rolando entre a gente Vou começar essa partida mas não é pra gente jogar a sério não Só pra mostrar o que ta acontecendo mais ou menos E ai é só aquela palavrinha chamada Overstand Você faz muito tempo todo Overstand Até quando você joga o cara pra longe você tenta caçar com algum hitbox ele e isso não é o ideal Eu não sei se tu ta percebendo que quando eu te lanço pra longe Eu só as vezes eu dou uma corrida pra trás e corrida pra frente Por que? Porque eu espero que tu Eu não vou chegar em tu, eu sei que eu não vou chegar em tu Tá ligado? E ai eu to aqui ó Eu espero Espero, ai volto e te ataco Porque tu tenta me atacar Tá ligado? Tá ligado? E ai tu vai cair com lag Então Eu Volto E ataco de novo Eu to percebendo que tu não ta fazendo isso Tu ta O tempo todo Quando tu me manda mais ou menos pra longe Com fé ou com alguma coisa Tu já quer bater na pessoa, tá ligado? Não pode ser assim Tipo Tu deixou o cara nesse canto desconfortável quando tu acerta um golpe A fase é tua Então tu pode fazer o que tu quiser com ela, tá ligado? Tu vai forçar o cara a ficar nesse canto que ele não vai ter pra onde fugir Tá entendendo? Agora se tu bate no cara e continua indo atrás É Doido pra bater nele O cara vai Tipo O cara Primeiro ele pode acertar um golpe em tu E segundo ele pode recuar Esperar mais um ovestente teu e bater em tu, tá ligado? O play falou aqui Eu to sentindo a mesma coisa que o Nathan falou pra mim Ele não ta conseguindo resetar o neutro e ta perdendo muito controle do stage Isso também é verdade play Quando eu bato em você Você geralmente vem batendo Ou você pula pra fora Tá ligado? Pula pra fora e dá um air dodge no último momento Ou Você faz isso Ou Esses golpes E aí tem que botar na sua cabeça, né? Por exemplo, eu to em desvantagem Eu levo um ferro que eu jogo pra fora da fase Que me joga pra fora da fase Então Se você Se eu der o ovestente você vai bater em mim, certo? Agora o que que eu to fazendo? Como eu to abusando desse stage control que eu tenho Você Golpeu O vazio, tá ligado? E aí eu puno você Aí eu peço a Isso Isso Então Pô Tu acertou um golpe no cara Não vá correndo atrás Feito um condenado em cima dele Pra bater nele de novo, tá ligado? Vá, bata Aí controle Se for true combo Feito o fer pra grab Você vai aqui Você vai e continua o combo Agora se não for mais true combo Joguei pra fora aqui ó Já to aqui no controle ó Joguei pra fora de novo ó Eu vi que o cara ia ofensivo Acertei um fer Errei ali mas tirei o stalk Então viu a diferença Agora se eu for Batendo Deixa eu dar um dano aqui Se eu for bater em tu E continuar aqui Aí eu cedi toda a minha vantagem, tá ligado? Sim Então Isso é importante Você não pode ficar o tempo todo Correndo atrás do cara E Ah, eu vou bater nele, vou bater nele Não Tem um momento de controle Você viu que balançou o cara pra longe Fica aqui ó Não sei Viu, nem precisei de muita coisa Foi só segurar um pouquinho ali com a posição Então isso aqui é importante, tá ligado? Eu acho que você Tá pecando nesse aspecto Quando o O cara Quando você acerta o cara Você vai correndo atrás dele Sempre tem em mente que overstande Algumas situações é boa Mas Na maior parte não é Então se o cara Começar a perceber Essa mania sua Ele vai punir Então pode jogar normal agora Que beleza Recouro bem ali Ah, mas aí pulou e deu air dodge pro nada Tem que ter cuidado Podia dar só um air dodge aqui pra fase Ah é Mas quando eu dou air dodge eu ainda tenho pulo não né Tem Tem? Tem Aqui Caralho Então não precisa gastar o segundo pulo antes da air dodge Pode dar o air dodge logo pra fase E inclusive se você colocar na posição ruim Por exemplo passar assim Você ainda pode voltar É porque eu errei ali o drift Mas você pode voltar Mas você pode voltar Tá ligado? Então bora lá Bomba é que é ali Boa Vamos ver agora Vamos ver agora Vem atrás Boa Tava sem pulo Boa noite Ranzask Boa Viu? Eu usei um F-Tilt no vento ali Mas ainda deu tempo de carregar um Down Smash E soltar na hora que tu ia cair Então por isso que eu Que eu falo, primeiro É usar os golpes mais safe Menos demorados, porque se tu errar Tu ainda vai ter um tempo de vantagem Tá ligado? Pra punir, punir Agora outra coisa é a recovery Tu tem que trabalhar Essa recovery, usar mais o air dodge Pra LED Usar menos double jump Gastar menos o double jump Coisas assim E como eu falei O pivot grab do Bowser é muito bom Tem que abusar mais Não é tão bom O pivot grab é o mesmo input do tilt Que vai e volta e dá É, aí você usa o grab no lugar Bota pra trás e dá Não É mais ou menos assim Tu corre, aí bota pro outro lado e dá grab Aham, tipo ele tá imputando Véio Se liga Olha isso Eu nem tô Eu tô com o dedo só no grab Quisito Preve alguma coisa pra controla, não é isso? Não, acho que não Olha isso Foi Eu apertei R aqui Mas aconteceu isso agora Eu fazendo também Mas pode ser problema do controle Controle não Pode ser problema do jogo mesmo Que jogo ruim Eu 해도 O que é um personagem Deve dizer Ouro É, o Tomato tá falando aqui que é normal acontecer isso, tem que mudar o tempo que você aperta o R. Tipo, se tu ficar dando o tap pro lado, ele vai dar um run and grab assim, mas tu é... Correr e der um toquezinho, um toquezinho só pro outro lado, aí ele dá isso. Olha isso, pô, sai o tilt, que esquisito. Tipo, o toquinho só pro... como é que é? Aí eu viro de costas, aí dou toque pro lado que eu quero dar o grab e dou o grab. Estranho. Isso, ele... Tô apertando o R aqui. Um vez eu fui training mode, tentar... Tentar prender o pivot grab e tava rolando isso. Eu assumi que eu tava fazendo errado. Esquisito isso. Pô, saiu um jab... E não tem como eu tá apertando A, nem dando no C stick, porque... Tipo, eu tô com a opada do controle, só com o indicador aqui. Pode ser que o... É difícil, mas... Talvez algum... Algum botão do teu controle esteja segurando o grab. Ou, esteja segurando o shield. Eu não sei explicar. Agora saiu. Pronto, agora. Se tu ver o cara dando approach, tu pode só fazer isso, velho. Ó, saiu agora do meu também. Uhum. Nossa, o timing é muito certinho, velho. Foi naquele angulo maluco que não pode TK. Que eu apertei o attack e não foi. Eu não sabia nem que existisse ele. É tipo um pouco embaixo da fase, né? É... Apertei o... O R não tem cor. Eu apertei... Eu sei que apertei na hora, mas enfim, acontece. Deixa eu mudar a cor do... Do Bowser. Perdi, onde é que tá o... Ah, achei. Ó como o Bowser é super saiyajin. O emerald tá pedindo pra tu ir de Bowser preto. É que a minha main cobre. Depois dessa aqui eu boto. Aproveitar aí pra agradecer o... Principalmente o... O... O player, né? E tinha outro cara dando as call aí. Valeu, velho. Dark Shader e Aru. Isso, valeu. Isso, valeu. Cuidado, ainda tá maneiro de dar double jump pra fora. Vídeo. 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 Que lindo. Que lindo é isso. As aulas daqui são assim, todo mundo pode participar gente, não é exclusivo Boa Ó, mesma coisa ali, pô, usou o double jump, tu podia estar usando o double jump, ó, só pra usar o UPI pra LED mesmo, é suficiente. Boa! Boa espera ali. Boa! 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 Tosto que eu vou com ela. Tosto que meu. Ah! Eu ia v fibra! O pior é que ninguém espera esse Bear, não faça isso toda hora, então fica previsível. E é muito mais difícil de acertar do que o F-Tilt, no menos sempre. Pois é. É melhor tu usar um F-Tilt na ledge ou um ferro mesmo, pô. Vou mudar a cor aqui. Ah, esse aqui eu vou tentar jogar o máximo focado que eu puder. Beleza. Isso mesmo, deu 43% de dano. Nossa, tem que acessar um gão ali. Oh, pegou. Ah, pegou. Ah, pegou. Pelo menos. Nem fudendo, boa! Cara, que coisa linda Foi spacing, rapaz Eu não... Pô, eu falei, ele vai tomar com esse pé bem aqui, ó E só fui Muito bom Caralho É melhor usar o Pismesh quando o cara cai na plataforma, velho Tu tá embaixo dela, porque aí tu não vai ser punido É, impossível que eu... A não ser que tu veja que ele tá sendo muito previsível caindo por cima de tu Que aí tu pode usar como anti-aéreo mesmo Ou hard read Aí usar nessas situações é bem ruim Levou no meu braço, pô O DI foi errado aí Foi de vez, eu tava esperando aí um pouco Entrou na minha mente, já Gostei saber como entrar Boa! Nath Boa, agora! Boa, meu melhor desenho, fodeu! Ah, dei um re-grab ali e tu não puniu. Não tem invencibilidade, né? E aí tu viu de novo, eu esperei o teu air dodge, tu foi lançado pra longe e usou logo o double jump e aí quando tá chegando perto da fase, aí tu usou o air dodge. Tá ligado, tem que ter cuidado. Como eu digo, tem sempre que variar o timing das coisas. Se tu ficar usando essa opção direto, o cara vai só esperar tu dar o air dodge e punir. Tu falou assim, essa parada do double jump e air dodge agora, que eu fiz agora nesse final, é padrão de decisão. Tanto que eu nem notei que eu fiz o double jump, né? Eu fico gosteirando agora. bom, né? eu fiz um air dodge ali. Esse giant aqui, eu tô 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 aqui. Não, você morre. Zero livro. Foi de novo, outro pulo ali na... É. Ó, só usei o up aqui, ó, pra voltar. Ó, tá vendo? Voltei de boa. Voltei de boa de novo. Viste que eu voltei de boa, usei o air dodge pra fase, tava com pulo ainda, mesmo se tu acertasse, me acertasse, eu ainda conseguiria voltar, se fosse um pouco pra longe. Uhum. Calibrar... Nossa, o neutro inteiro e o edge guard. É, o edge guard e a desvantagem, né? Sim. Isso é o mais importante, se você calibrar essas coisas, você vai melhorar muito, tá ligado, como jogador. Esse combo aí que eu nem conhecia também. Com certeza. O que é isso? Ele já chega em proteção, não tem ele. É. Tava sem pulo ali, era para ter ido Boa Pô, espera ai Ah, não queria correr pela ledge não Viu que o bowser, tu sabe, o bowser consegue tirar essa distância rápido Ai eu só corri, a opção que tu poderia fazer era voltar bem mais por baixo, que era muito arriscado para tu Essa que é a parada, tipo, eu até pensei, tipo, eu na real não tava superando o edge guard ali, tá ligado? Aham Essa que é a parada do bowser, tá ligado? Na led Sim, essa é a coisa... É Essa é a coisa que eu te falei, é ser mais imprevisível mesmo Uhum Isso aqui vai ser legal ou não? Ah Eu acho que vai Meu Deus Nossa Nossa Ah Eu takei isso Agora eu não takei Caralho, essa porra pega atrás Sim Você é roubado, quem já o fez Hahaha Ah, hum, foi Faz um combo grande, como assim Mateus? Será que foi a resposta pink? Será que foi a resposta pink? Se ai tiver nivel de ranking você ta em qual? Como assim? Não to entendendo Combo longo Combo O bowser não tem combos grandes O maior é esse Fair, grab, up, throw Up E não tem nivel de ranking no 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 Smash não Viu que eu nem te ataquei, só fui, voltei, esperei Fiz o mesmo, mas errei o input ali Ah Ah, meu Deus Que droga Entendi Ih, o segundo pôr, cadê? Ah Eu ia até carregar mais, mas eu não sei como é que ta que eu mexo ai Aham Risquei não Mas da, não Era impossivel eu marchar naquela Naquela Foi a mesma Não O que eu falei ali Tu ta caindo com um golpe E dando outro golpe depois Só com o aplicativo do celular, Mateus Cope Poxa, a câmera ficou toda doida Porra, nem que podia ser a vitória Tu puxou pra fora? Não Deixou na neutra? Aham Aí outra coisa E aí a gente vai uma melhor 3 pra terminar Fechou Mas outra coisa é a recovery, que a gente tava falando É testar mesmo no training mode Como recuperar melhor Voltar, até que ponto o Bowser pode voltar com o pulo É importante saber isso Pra dar o snap bom na LED Essas coisas tudinho, são importantes saber Meu Deus Meu Deus, a lei nem me seguia Que isso Que absurdo Você joga muito Ai, boa Você joga muito tempo Jogo sim Jogo há 5 anos já, Matheus Como assim, tu perdeu tua conta tiga Eu sei que é chato angular esse F-Tilt Muito mais da lá Eu já fui melhor nesse jogo E o pior é que eu tô jogando pop pro controller Agora aqui, tipo Quarentena e tal, tá jogando mais o meu quarto Aí eu fui um switch solto, tá ligado? Aham Aí Esse novo, vamos usar o primeiro de Game of Thrones É melhor de angular, né? Porque ele sabe no vídeo Listo Meu Deus do céu Fui clipado Eu não esperava que isso fosse pegar não, velho Eu só soltei pelo meme Caraca Alguém clipa aí, pô Eu não esperava que isso fosse pegar não Eu só soltei pro soltar Caraca Isso é muito bonito Goron vai clipar, valeu Goron Manda lá no canal, Goron De media Ou de stream clips Alguma coisa do tipo Quando for botar no Twitter Você pode marcar Beleza Peraí, fica até sem oito aqui Você só joga de Bowser Não, Bowser Eu só brinco com ele Eu jogo de Inkling Preciso de nome pro clip Bota aí OP Bowser é OP Por favor, Nerf O que eu disse? Tem que ter cuidado nessa... Tava sem pula ali Podia ter ido Tava sem pula ali, podia ter ido Esse rage do boss Dá um medinho Nossa, não tem a diarra que me salvasse Não, fiquei no trio ali Tava nem Tava nem Tava nem Vou agora E o Diab foi muito bom não E o pior que eu botei pra fora, pô, mas eu acho que eu botei pra fora, pra fora, tem que ser pra fora e pra baixo. É, pra fora e pra baixo, que aí diminui o knockback. Valeu, Goron, pelo clipe. Então é isso, Paeto, tem alguma dúvida, alguma coisa que tu queira saber? Não, na real sim, que eu ia perguntar no meio da partida, eu sei que eu falei. Putz tu, tem que dar tipo um, qual que é o input pra pegar? Ah, é só apertar o pulo, tem que ficar em cima do corpo do cara e usar o pulo. Entendi, se eu tiver, gasto meu segundo pulo, ainda pega? Oi? Gastei meu segundo pulo, ainda pega? Se tu gastar teu segundo pulo, pega, pega de qualquer jeito. Assim, a única... deixa eu só mostrar. A única coisa que tem que acontecer é você estar em cima do cara, não importa se tiver com pulo, se não tiver com pulo. Enfim. Fica. Ó, tô sem pulo. É porque Bowser é muito ruim de... É muito grande, Tom. É, ó aí. É, ó aí. Bora fazer uma LED? Ó aí. Ah. Pegou a LED. Ó aí, tava sem pulo e mesmo assim foi. Tá ligado? Ah, não acredito. Por isso que é bom conservar o segundo pulo, senhores. Próxima figurinha do canal. Guarde o segundo pulo. É, guarde o segundo pulo. Mas é isso, Paeto. Valeu pela ordem, velho. Muito bravo. Eu vou dar um... Um... Um guiazinho. Agora, quando terminar. Eu vou botar lá no Discord pra tu dar uma olhada, beleza? Show de bola, show de bola. Tudo bem de casa. É, então, senhores que estiverem aí, muito obrigado a quem assistiu, a quem acompanhou. É, eu vou até anunciar aqui que eu esqueci de falar no fim da aula, mas enfim. A gente vai ter um torneio dos subs danados dois. Então, meus subs vão poder participar... É... Vai ser dia 28, sábado que... Sábado próximo... Ou, dia 29. Sábado próximo. E... Acabei de saber, há pouco tempo, que a Fusion ia... É... Dar um incremento na premiação. Então... Quem quiser participar, quem... Tiver interesse... Só dar esse sub aí, que a gente tá trabalhando pra isso. Obrigado, Jessica. Eu vou me hidratar. É... E é isso, galera. Paeto... É... Espero que tenha gostado da aula. Muito brava, velho. Dropem o sub aí, que vale a pena, rapaziada. Na moral. Valeu, mano. É... A todo mundo que tá aí, meu, muito obrigado. Quem acompanhou. Eu ia fazer a arena aberta, mas já tô ficando com sono, que hoje o dia foi pesado. Então... É... O Emerald tá te chamando pra praticar, Paeto. X1 Money Match. Vambora. Opa, gostei. Mas é isso aí, galera. Eu vou dar uma rei aqui. Boa noite a quem acompanhou. Por favor. Deixa eu ver pra quem eu dou raid. Pera aí, viu. Fica aí. Não vou embora não, por favor. Pra ajudar o canal. Tá abrindo Twitch. Deixa eu ver quem tá online. Hmm... Bruno Cross tá online. Então vamos pra ele. Boa noite, amigão. Amigões. Acompanha meu amigo Bruno Cross aí. Que é um jogador brabo de Street Fighter. Um dos melhores streamers que existe. Boa noite, galera. Da rede aqui. Tchau, tchau. E até a próxima. Beijos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.